Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição. Bem, beleza? Eu sou o Velberense, estou aqui para trazer mais uma parte da nossa Maratona de Sonic. Todas as segundas-feiras, sempre às 11 horas, tem vídeos de Sonic para vocês. Pelas minhas contas, ainda temos mais 10 vídeos de Sonic para falar de todos os jogos que eu queria falar na Maratona, beleza? Depois que a gente concluir todos esses, vão faltar alguns ainda. Se vocês quiserem, depois a gente completa, beleza? Mas a princípio vão ser mais 10 vídeos que a gente vai fazer depois desse. E dessa vez, vamos continuar falando dos jogos 8-bits do Sonic com Sonic Triple Trouble, que é o único jogo, vamos dizer assim, da série principal dos jogos 8-bits do Sonic, que saiu apenas para o Game Gear. Se você procurar um cartucho de Sonic Triple Trouble para o Master System, ou você não vai achar, ou você vai achar uma versão modificada, alternativa, piratona mesmo, beleza? Que ele não teve um lançamento oficial. Mas, de certa forma, ele foi sim lançado para o Master System, mas para os Master System, com o jogo na memória que a Tectoy lançou. O que acontece? Como a gente falou nos outros vídeos, a Tectoy continuou lançando jogos para o Master System. Eles desenvolveram jogos, fizeram modificações de jogos anteriores, eles converteram jogos de Game Gear para lançar para o Master System, porque esse aparelho ainda fazia sucesso no Brasil, eles ainda tinham venda com ele. Só que, quando eles fizeram a conversão de alguns jogos de Game Gear para o Master System, eles já não estavam mais trabalhando com jogos em cartuchos. Eles estavam vendendo os videogames já com os jogos na memória. Por isso que tanto o Triple Trouble, como alguns jogos de corrida, e mais alguns outros jogos de Game Gear saíram para o Master System sim, mas somente para esses consoles. Eu nem sabia disso daí, eu fiquei sabendo porque vocês comentaram no vídeo passado, né, que tiveram essas versões aí meio obscuras de jogos de Game Gear para o Master System que ninguém sabe, nem site gringo, o pessoal comenta disso para vocês terem uma ideia. Mas fui pesquisar e realmente estão lá. Só que, por causa da forma que eles foram lançados, pouca gente viu. Então, esse Sonic Triple Trouble. E ele tem esse nome nos Estados Unidos, por causa que a gente vai enfrentar três antagonistas, três rivais. O Knuckles, que já tinha estreado no Sonic 3, ele aparece numa função bem parecida aqui, né, atrapalhando o Sonic, porque ele foi enganado pelo Robotnik. Vai aparecer o Robotnik, velho de guerra, e também o Fang, de Sniper, que é um personagem novo para o Sonic Triple Trouble, que ele é um caçador de recompensas que quer roubar as Esmeraldas do Caos para vender e ganhar grana. Esse Fang, ele apareceu também no Sonic The Fighters, que a gente já mostrou aqui na Maratona Sonic, e também como easter egg no Sonic Generation, e mais tarde ele teve uma participação um pouco maior no Sonic Mania. Mas é um personagem aí também, que não é muito usado dentro da série do Sonic. E esse nome, Triple Trouble, foi só para o Ocidente. No Japão, ele saiu como Sonic e Tails 2. O Sonic e Tails 1 é o Sonic Caos, que a gente falou no episódio passado. A sequência, então, que é esse daí, é uma sequência direta do Sonic e Tails, ou Sonic e Caos, né, então ganhou outro nome quando foi lançado no Ocidente. Vamos lá jogar, então. Aqui a gente tem o Sonic ou Tails para jogar também, como é um jogo Sonic e Tails, né, vamos com o Sonic aqui e a gente está jogando a versão de Game Gear, beleza? Porque não tem como rodar aqui para vocês as versões de Master System, que os Master System que foram lançados aqui para o Brasil, só dá para rodar com cabo AV, e isso daí não dá no meu conversor de imagens, beleza? Então eu não consigo capturar esses videogames aí para vocês. Então vamos aí com a versão emulada de Game Gear mesmo. Então tá aí o Sonic Triple Trouble com o Sonic já na Great Tour Toys, que é bem parecida, né, tem uma fase no Sonic Caos bem parecida com essa daqui, e até é uma das maiores reclama... Oh, porcaria de bichinho, trepado na árvore. Uma das maiores reclamações desse jogo aqui é justamente que ele é muito parecido com o Sonic e Tails anterior, mas saca só o nível da animação e dos detalhes e do visual deste jogo. Eles realmente detonaram com o hardware do Game Gear para conseguir fazer o jogo, né? O Sonic está com um spread muito bacana, uma movimentação legal aí também. Várias animações, saca só aqui, ó. Deixa parar aí. Ó, ó. A cara do Sonic Caos. Ele faz essa cara aí bacana pra caramba. Quando fica aqui no cantinho, ó. Cadê? Fica aí também desequilibrado, né? Esse daqui tinha no Sonic Caos também. E o que eu achei interessante mesmo é que esse é um Sonic pernudo, cara. A perna do Sonic está bem comprida aqui. Eu acho que é quase um híbrido, né? Quando ele está aí já se convertendo, já virando o Sonic 3D, que apareceu no Sonic Adventure, que tinha uns pernão mais compridos. É impressão minha ou não? Comente pra gente. Pra mim, esse Sonic está mais pernudo do que o normal, né? Mas basicamente é isso aí então, eles conseguiram um visual bem legal. Acho que a gente chegou no final da fase. Vim direto aqui. Opa! Aqui, parte 2. Bora lá. E como que faz pra acessar as fases bônus, então? Tem que encontrar um monitor especial, que sinceramente eu não sei onde que tá. A gente vai dar uma procurada aí. Opa, o jatinho. Deixa eu concentrar aqui. Ah, eu queria esses anéis. Não dura nada, meu jatinho. Fiquei só dando volta pra lá e pra cá. E não fiz nada com o jatinho, mas tá bom. A gente tem que conseguir aí uns monitores especiais e bater nele. Com 50 anéis no bolso, certo? Se não, não rola as fases especiais. Aí, aqui também é... Ah, 56 esmeraldas do Causa Apenas, tá? Não é que nem outros jogos do Sonic, do Mega Drive, que já tava com as 7 esmeraldas. Aqui era 6 ainda. Deixa eu subir aqui. Eu quero esse negócio aí, sovida. Beleza, deixa eu ver se eu acho essa outra esmeralda aqui. Tem parte de água também. Quando entra na água, fica lento pra caramba o jogo. Ó, filho. Pula ali. Vou dar uma procuradinha de leve aqui. Vê se eu acho esse. GARCOR SONIC Galera Carvalho e twelve! 5. Sir. 5. Carvalho, 5. Carvalho, óhサ инт, Não! Por quê? Eu tava no finalzinho lá, fase bônus! Porcaria! Tá bom! Eu passei batido lá! Eu não dei pra voltar! Quando eu passei por ela, a tela me engoliu! Me empurrou pro final! Tá bom! Vamos tentar na próxima fase! Conseguimos aí passar! Detalhe! Saca só o tempo que ele tem de load de uma fase pra outra! Dá uma demora assim meio... Demorada pra um jogo de Game Gear! Essa parte que a tela fica escura... De uma tela pra outra... Isso daí é load! Os jogos de cartucho também fazem load! Mas é um load tão curto que nem tem telinha, né? Não é um load nem isso tem! Mas eles fazem sim! E aqui já é um load um pouco mais demorado! É um jogo que força bastante! O que tem de chefe aqui pra gente? Estamos na água! Aqui é uma tartaruga! É uma tartaruga? Estou batendo! Não quero nem saber! Ah, só isso aí vai! Não quero nem saber acertar aquele що de Fallout! O que é que tem de fazer aqui agora? E aí vou eu ir pra outra área! Oh, caramba! Como é que eu vou acertar o coelho ali? Ele está muito alto! Vou ter que pegar ele certinho na hora que o Sonic se torna! Tem que ter um timing aí! Não! Arf! Ah, acho que eu vou ter que apertar o pulo quando estiver passando perto dele. Vamos lá. Aí. Ah! Pô, chefinho, complicado para o chefe de primeira fase, hein? Aí. Assim, vai, 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 vai. Aqui. Ah, não deu. É interessante, chefinho. Esse daqui é mais um chefe que é um robô do Robotnik. Não é bem o Robotnik que a gente enfrenta, né? Dá pra acertar ele uma vez em cada pulo. Tá bom, tá aí. E aí, quase que foi pro saco pro chefinho, hein? Imagina só, perder pra chefe de primeira fase. Aí não, né, time? Beleza, aqui que vem aí. Knuckles! Oh, não! Aí, apertou o botão e encheu a tela de fogo, mandando a gente pra próxima. Beleza, qual que é a próxima fase aqui, então? Sunset Park Act 1. Ok. Vamos lá. Opa, não, não, não. Volta lá, volta lá que eu quero esse carrinho. Ae, temos carrinho aqui também. Ah, não dá pra andar carrinho. Deixa eu avançar aqui. Não vai. Oh, Sonic, aí. Anda com o carrinho. Quero passar de carrinho, pô. Ae, isso daí. Coisa legal dos jogos de Master System e do Sonic é isso daí, né? Os veículos que tem desde o comecinho lá dos jogos dele. Isso daí foi aparecendo mega bem depois. Sonic 3, daí tinha, né? Você veio arrumar algumas coisas desse knife aí pra gente, mas isso aí é uma areerta legal. Aí você veio... É a equipe 8 bits dos jogos de Master System. Consegui aqui pegar esses carrinho. Vamos de carrinho. Vamos, vamos. O carro está sem bala aqui. Vamos, carrinho! O pulo é o saio dele. Vamos, carrinho! Nossa, o carro mais lento dos games! Opa, tem uma descida aqui. Agora vai! Ih, foi nada! Vamos! Vamos! Nossa, vamos! Vamos, carrinho! Não, não. Vamos apertar. Acho que vai mais rápido. Caramba! O que é que é que é um jogo? Aqui mais uma estrelinha. Quero pegar aquela fase bônus. Acho que agora eu consigo. Sacanagem... Temos a questão do level design aqui. O interessante do level design desse jogo é que ele já tem vários caminhos para a gente percorrer, como a gente está vendo aí. Só que, cara, eu acho o level design desse jogo muito bagunçado. Tipo... É aquela história. Se a gente só segue reto, vamos que vamos, não é? Uma hora a gente consegue chegar no final da fase e nem ter muita dificuldade nisso. Para vocês verem, não tem muito buraco. O Caio morreu, não tem tantos inimigos assim na tela. Então, nessa parte, pelo menos nas primeiras fases é bem tranquilo. Só que se você tentar procurar coisas nessas fases, dá para ficar todo perdido. Eu acho bem bagunçado mesmo o level design desse jogo aqui. Apesar dele ser bem bonitão, mas a parte de construção de fase eu achei que ficou meio bagunçadão. Agora, o Acto 2, a gente deve conseguir mais uma... Agora eu pego embalo aqui no foguetinho. Isso! É, foi longe. Vamos ver se eu acho a Esmeralda do Caio sem... vacilar dessa vez, né? Eu vou tentar fazer o caminho por cima aqui agora, mas, cara, essa fase é muito Troll, viu? Você é louco! Vamos lá... Ah, ali! Achei! Beleza, foi... Nossa, o portal ficou ali no cantinho. Quase que eu não vi ele. Está aqui então, fase bônus. Deixa eu ver se eu consigo achar o caminho. Pulou ali... Tem um pouco mais de tempo. Beleza. Achei que agora vai. Ae, foi mais um. Ah, esse caminho é para fazer aqui. Tempo. Tempo! Como é que eu vou passar aqui, cara? Ah, estou preso! Faz uma coisa dessa comigo, não! Fala com uma coisa embora aqui, vamos ver se eu preciso desculpar! Vamos lá! Como é que eu quebro, cara? Beleza... Abertura Fase do Sniper Esmeralda do Caos Esmeralda do Caos Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! O negócio começou a andar... O negócio era um trem, né? Nunca que eu esperaria por isso. Vamos bater nessas abelhas, sei lá, que raios. O que é isso? O que é isso? Olha, o meu música ficou boa. Eu estava achando a música dessa fase mó xarope, mas essa parte aqui tá legal. Vamos, Sonic! Quero ir rápido! O Sonic, sim! Ele pegou muita coisa do Sonic 3, né? O Sonic 3 foi lançado em 1994. O Sonic 3 já tinha saído. Mas eles conseguiram aproveitar bastante. Inclusive, o Sonic 3 começa com uma fase. Correndo desse jeito. Na floresta, pegando fogo lá. Mas era possível para replicar ela. O que é? Um modo de abelhinha só? Opa! Chegamos aqui na ponta. Oh, caramba! Chegou aqui e o bicho me recebe com um tiro! Oh, isso aqui é rápido! Eu não consegui desviar. Eu não consegui avançar para pular nele. Cara, eu vou voltar lá atrás e... Ter que... Passar por toda essa parte de novo. Demorou! Tá bom, vamos lá. Ah, dá para acertar sim. Aí, olha. Beleza, acho que peguei o esquema. Ah, olha. Foi três. Só isso? Parou? Tá aí, passamos a fase. Eu estava assustado. Era a minha última vida. Quantas vezes? Acho que tinha uma ou duas ainda. Eu estava assustado. Pô, vou acabar anubando aqui. Eu não sei matar o bicho. Acabei acertando o timing do pulo lá e foi. Estava difícil de alcançar ele. Então tá aí, Sonic Triple Trouble. Um jogo do Sonic que pouca gente viu, né? Comente aí para nós se você já tinha visto esse jogo. O que você achou dele. Se você não tinha visto ainda. Se ficou com vontade de jogar. Deixe um comentário para nós. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau!